Então, esses filmes aqui, eles são remanescentes, disponíveis na internet, você pode estar vendo ainda. Aqui continuando, cada filme que é apresentado e buscado, ele é baseado nos títulos e suas traduções possíveis, cenários nacionais e posterior estrangeiro. Então, foi feita uma análise nacional, como eu já falei, e depois uma análise estrangeira. Já que nacionalmente a gente não tem nenhum acervo didático confiável, sem haver implicações de opiniões, a gente se sujeitou a uma profundidade maior no estrangeiro, já que tem esse déficit nacional de informações, de conteúdos, de legados audiovisuais. Então, posterior a esses trabalhos estrangeiros, que nos permitem refletir dentro desse contexto, logo não possuindo meios de comparativos no Brasil. É o que eu costumo falar sempre. Nada além dos anúncios da Gazeta de Petrópolis. Então, nos direcionamos para estes dos quais se enquadram nas possíveis vistas, como sugere Victor de Maio. Então, o terceiro e último título seria o provável aqui, para a exibição do Victor de Maio. New York Broadway at Union Square, de 1896 também, e lógico, dos irmãos Limier. Aqui a gente tem a mesma noção, a gente tem bondes passando nas linhas e tal, e tem pessoas ali subindo, descendo, a gente consegue trazer essa perspectiva de acordo com a imagem. Então, para finalizar, para finalizar com classe, tem um filme que ficou de fora, esse aqui é o terceiro título, Vamos colocar mais ele, mais essa adição aqui na nossa lista de pesquisa. Porque também pode ser um filme possível exibido pelo Victor de Maio, lá no Cassino Fluminense. E nós não sabemos o que de fato ele exibiu. Mas nós temos essa inclinação do estrangeiro e as prováveis, o que mais se enquadra com a exibição feita. Então, como eu disse aqui, não estamos afirmando que estes filmes aqui, apresentados, são de fato exibidos. Que um deles foi de fato exibido por Victor de Maio. Mas, um deles pode ter sido sim o filme apresentado. É isso que nós queremos dizer. Porque eles têm as características do próprio título. Seguindo também a resposta, a conclusão lógica final que nós tiramos dos estudos nacionais. Que de fato não há nada a ser comparado. Mas toda a pesquisa realizada nos direciona para esses filmes estrangeiros, que é o que eu estou falando. Então, existem títulos em inglês na lista e títulos com nomes de países e localidades do exterior. Que é uma das características que a gente levou como observação também final e lógica. Por quê? Porque se enquadra, entrega uma perspectiva, uma direção do exterior. De fato, não nacional. Em suma, em sua maioria, como conclusão, filmes dos irmãos Limier, franceses. E do Thomas Alva Edison, com William Kennedy Largixson. Que são filmes americanos. Então, para maiores esclarecimentos, veja os anúncios e seus títulos no começo do livro. Na página 11 e 12. Onde a gente traz ali toda a listagem do Victor de Maio. O Victor de Maio. E a gente tem aqui o quarto filme. Que a gente acha que a gente tem essa... Acha não, né? Que tem essa possibilidade, sim, de ter sido exibido pelo Victor de Maio. Que é o Full Street, de 1896. Também dos irmãos Limier. Que é um clássico sobrevivente ali dos franceses do início do cinema mundial. Então, é um sobrevivente. Pode ser visto na internet também, gratuitamente. Pelas plataformas aí, YouTube, entre outros. Então, esses filmes aqui apresentados. Em relação a tudo isso. Nós acreditamos que o filme que o Victor de Maio poderia ter exibido. Pode ser ou o Full Street, de 1896. Ou o Berlin House Store. Também do ano de 1896. Porque a data de exibição desses filmes concede a possibilidade de sua chegada a tempo aqui no Brasil. Para suas exibições no mês de maio, pelo Victor de Maio, em 1897. E todos os filmes aqui apresentados para o ponto terminal da linha de bondos do Botafogo, vendo seus passageiros subirem e descer. Apresentam funcionários que o próprio título sugere. Então, isso aqui, essa análise aqui foi feita. É uma análise lógica. O que nós estamos vendo nas imagens? O que o título está sugerindo para a gente? E qual que é a característica final quando nós fazemos a comparação com os filmes estrangeiros? A resposta é uma só. As imagens são as mesmas. Seguindo o próprio título proposto. E quando é comparado com o título estrangeiro, a resposta também é a mesma. Por quê? Porque o que está sendo visto foi proposto como título do filme. Então, essa foi a premissa utilizada pelo Victor de Maio quando ele foi fazer a listagem ali para fazer um anúncio na Gazeta de Petrópolis. Entendeu? A adição do Botafogo foi meramente uma questão sugestiva, interna, como a gente falou anteriormente, das próprias concepções deles, de cunho nacionalista. Por quê? Porque em 1897 nós não tínhamos ninguém, absolutamente ninguém, no Brasil fazendo gravações caseiras, explicitamente comprovado, né? Que possa falar, ó, a gente já tem filmes aqui caseiros e se tivesse a gente teria encontrado. E até hoje nada foi encontrado. Inclusive, um dos nomes que eu sempre menciono quando é falado sobre isso é do doutor Henrique Moya. O senhor Henrique Moya, porque o Henrique Moya estava fazendo exibições antes do Vitório de Maio, antes do Victor de Maio. E temos a comprovação disso dele com o sematógrafo, nas mesmas edições ali dos periódicos da Gazeta de Petrópolis. Meses antes do Vitório de Maio chegar, mas ainda não foi possível provar que ele exibiu. Tal como o próprio kinetoscópio do Edson, talvez também tenha essa possibilidade de ter sido exibido pelo Edson, Frederico Figner, em 1895, em 1896. São observações, são possibilidades que foram analisadas, né? Foram propostas de modo absurdo. Mas ainda assim, até o momento, não temos essas comprovações sólidas para consolidar isso. Enfim, então, nesse cenário aqui do Botafogo, onde nós temos essa visão nacionalista do Vitório de Maio, o que nós podemos ver nessas imagens em relação ao título? Podemos ver bondes com pessoas saindo e descendo, que se enquadram na própria característica, óbvia, do que está sendo proposto, de exibição. Apesar de não mostrarem nas imagens aqui, a gente não consegue ver um ponto específico ali de parada e saída de bondes, beleza? Isso nas imagens a gente não detecta de forma muito clara. Ainda assim, o Vitório de Maio poderia ter exibido algum desses filmes. Uma vez que, ao analisar a listagem do Vitório de Maio, percebe-se que os títulos são atribuídos da maneira do qual aquilo que está sendo visualizado, o título é aquilo que está sendo visualizado de acordo com a percepção dele, com a percepção dele, tá? Fora os títulos que estão com suas próprias características do estrangeiro, que ele não traduziu, que ele não fez alteração. Então, essa é a prova final de que tudo se inclina para o exterior, tá? E por isso essas possibilidades são anexadas aqui. Então, é, o Vitório de Maio, ali, antes de sair aqui do Rio, de São Paulo, antes de parar com suas projeções aqui, ele não mencionou nada, né? Até mesmo antes de Bon Rê, ele não mencionou nada sobre seus supostos filmes brasileiros, os quatro filmes, né? Nem mesmo antes, ali, do seu falecimento, agora está escrito aqui, né? Estou lendo para vocês. E o que podemos interpretar como uma condição negativa, né? Porque, de fato, nós nunca saberemos, né? A verdade dos fatos de 1897 no teatro do Cassino Fluminense. A gente não vai saber. Né? Porque todos os estudos feitos confirmam que ele era o exibidor. Apenas o exibidor, nada mais.